A partir de agora as violações dos direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988 que inclui a ditadura militar vão ser esclarecidas. É mais um passo para dar transparência à história do Brasil. Resgatar a memória histórica é consolidar a democracia de um país e dar transparência aos atos da administração pública. É justamente isso que a Comissão da Verdade vai fazer. O governo quer mostrar detalhes da violação dos direitos humanos durante a ditadura militar e encerrar a busca de muitos familiares. Essa Comissão da Verdade que está vindo, ela vai ter essa grande função de trazer à luz todos esses acontecimentos, esclarecer as circunstâncias, principalmente dar uma resposta a um drama terrível, que é um crime continuado, que é o que acontece com as famílias dos desaparecidos políticos. Porque na nossa formação cristã, ocidental, enquanto o corpo não aparece, para a família a pessoa não faleceu, ela fica se apegando a qualquer ilusão. Então a nação deve isso a essa família. A Comissão da Verdade será formada por sete pessoas, escolhidas por sua conduta ética e atuação em defesa dos direitos humanos. Esse grupo terá um prazo para ouvir depoimentos em todo o país, requisitar e analisar documentos que ajudem a esclarecer as violações de direitos ocorridas entre 1946 e 1988. Eles terão até dois anos, um mandato de dois anos, para poder apurar três objetivos fundamentais. Uma grande sistematização de todas as graves violações aos direitos humanos ocorridas durante a ditadura militar. Em segundo lugar, uma identificação de arquivos e informações que possam hoje colaborar na construção de uma narrativa em torno dessa história. E por último, gerar um relatório que indique reformas e medidas legislativas administrativas que possam ser implementadas pelo Estado brasileiro, visando a não repetição desses erros do passado. Segundo o Secretário Nacional de Justiça, a Comissão da Verdade não é só uma política de governo, mas uma política de Estado representando o sentimento de toda a nação de reencontrar com seu passado. Nós estamos diante de uma profunda mudança cultural na sociedade brasileira. Tradicionalmente, o Brasil sempre teve dificuldades em lidar e processar com as violências que ele produziu na história. É a primeira vez que está sendo criado um órgão dentro do Estado brasileiro para apurar as violações que esse Estado produziu.